Salve, salve, família Pertestate! Voltamos com o deserto semanal do Mar de Sônica nas Olimpíadas do Rio. Sim, bora galera! Aproveitando para mandar mais um salve para o Marcos Amadeu, que estava pedindo bastante. Salve, Marcos! Super salve para você, a gente gosta muito de você aqui no canal, viu? De todos vocês! Ah, claro! Sem dúvida, todos aqui são muito especiais, muito importantes para a gente. Vamos lá? Bora! Beleza! Vamos desculpar nos nossos esportes. Sim, bora! Bora! Vôlei de praia! Nós vamos fazer uma pequena revanche aqui de um set! Beleza! Que tal? Minha dupla vai ser os Irmões Mário. Shadow e Silva. Nossa, dupla forte, hein? Será? Vamos lá! Vamos lá! Bora! Defendeu! Atenção! Cuidado para o rebote! Nossa! Ops! Nossa, que beleza! Prepara! Opa! Opa! Essa é a boa jogada! 1x0! Escutado! Escutado esse ralinho aqui, hein? Olha aí! Olha lá no fundinho da quadra. Recupera o time da cega. Cuidado! Cuidado! Tentando uma boa jogada! A bola acabou vindo de graça! Opa! Mário! Preparado! Olha a super cortada! Deu defesa! Tentando uma boa jogada! Ah não! Aê! O time da Nintendo bateu cabeça! Mais saque! Vixe! É jornada! Opa! Fim de graça! Nossa! Por essa o time da SEGA não esperava, hein? 2x1 Jornada nas estrelas Nossa! Eu nunca perdi uma bola tão fácil na minha vida É super fácil mesmo, né? Se o Luigi não acredita Esse ponto vai fazer falta, hein? Chegou No fundo da quadra Lá vai Luigi Atenção para a recepção Bola bem venenosa Jogada rápida Opa! Devoquei Nossa! Devoquei nada A bola voltou Vixe! Foi dentro! Consegue abrir 2 pontos de vantagem os irmãos Mario Vixe! Esse dos irmãos Irmãos! Atenção para a gente Esse dos irmãos Opa! Opa! Atenção para a gente Opa! 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 Pra dar a cortada sai muito mais forte, muito mais efeito. Cuidado. Ele aqui tá jogando bem. Nossa senhora. Que bola imprevisível do Silver. Olha a bola, gente. Vai, Silver. Nossa senhora. O time da Olympia tá continuando. Pé de tempo, técnico. Pé de tempo. Faça um bom saco, Silver. Beleza. O Wade pegou. Vai, Shadow. Levanta essa bola aí. Nossa senhora. Vira que vira o time da SEGA 6x5. Silver é bom de bola. Cuidado aí. A anilha não é, mas o Silver... Vai, aquela cortada, Silver. É bloqueio! O Wade resolveu deixar tudo igual, hein? É. Vai. Mas não tava esperando por isso. Ace! Sete a seis! O que? Vamos virar, não vamos desanimar não. Vixe! Por essa o Shadow não esperava. Shadow tava mais na frente da bola do que podia. Pelo fundo da quadra. Nossa, essa bolinha da diagonal. Quebra a defesa de qualquer equipe. Oito a sete. O Wade! Atenção. O Wade pegou. Vai dar contra-ataque. Bloqueio! Nossa, era o Rally. Ponto da SEGA! Oito a oito. Tudo igual. Lá vem. Nossa, não acredito que eu peguei. É difícil, hein? Nossa! Nossa! O que você fez? Nossa, eu fui pro verdinho. Eu achei que a bola ia cair lá. Olha que droga. Besteira. Foi isso que eu fiz. O que você fez? Nossa! O que você fez? Nossa! Nossa! Quase que a gente surpreende o time deles, hein? Ah, não! Foi dentro? Nossa! Foi dentro! Olha a marca da bola na areia, né? Viu. Muito perfeito! É pra essa marca que o juiz se baseia. Pum! Cuidado, galera! Vai, Silver! O time da Nintendo esta cochilando Vai ser difícil Recepção rápida Super cortada Não foi Vai Luigi pula pro bloqueio Capricha Mario Nossa senhora Tentar bloquear e não é isso Conseguimos Ai meu deus Ai meu deus O jogo difícil O rei Se dos irmões Gente é irmão Por favor Ele sabe Puts A hora que a gente estava tentando ensaiar o empate Vai ficar difícil galera Vamos, vamos, vamos Concentração, concentração máxima Olha que bolinha perigosa Um Nossa, veio na diagonal Ah Essa jogada foi boa Uma jogada rápida Prepara que ai vem saque Vai Mario, capricha Olha Ficou em Mario Ficou em Mario Nossa senhora Essa bola na diagonal É sempre essa bola na diagonal Dois pontos De fechar o set e acabar o jogo Você vai ter que ficar muito esperto agora No Shadow Nossa Agora vão ser 3 match points pro time da SEGA Cuidado Ai, essa veio bem Ai, vai Shadow Ai, não foi Vai, vai o bloqueio Tudo é Nintendo Ai, meu Deus Só uma bola Só uma bola Só uma bola Só uma bola É, vai Só uma bola Capricha nesse saco ai, Luigi Vai, quase que não pega, hein Vai, vai Vai, Silver Cuidado Ah, não Acabou Ai, bolinha na diagonal No fundo da quadra Enterra o sonho da Nintendo da revanche Ai, droga Agora você escolhe um esporte Beleza Eu vou escolher um esporte que eu fui bem aqui no treino E que eu acredito que vai me favorecer Eu vou escolher o Archery Arco e flecha Arco e flecha Eu gostei muito da modalidade de arco e flecha Porque aqui não é tanto quanto a mira Mas é a quantidade de alvos que você consegue acertar O Valuid tem cara de arquero Que tipo de personagem tem que escolher, hein Olha, não sei, viu Ó, você tava reclamando que sua mira tava lenta Procura um que tenha sight speed Alta Vai, o Shadow O Shadow seria perfeito pra você Tá Essa modalidade aqui é muito difícil Achei super difícil É Quanto mais difícil mais gostoso né Mais gostoso mais legal o desafio Não me xingem É De boa A galera aqui é legal A galera aqui é legal Começa 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 Vamos tentar caprichar Tentar sempre mirar no meio E não pode perder muito tempo Há Pai Fala Tentar sempre mirar depois O Shadow O Shadow Pai Sejeite O Shadow Pai Me dá A gente pode perder muito menos O Shadow Não dá pra você voar em tudo, né? Você foi bem no vôlei. Pois é. Só que os alvos já começam a ficar mais complicados. Tem alvo que se mexe. Isso é bem difícil. É, Miriam não é o forte do Seven. É, ele é rápido. O negócio dele é correr. É, o negócio dele é velocidade, não é precisão. Exato. Super difícil. Que difícil esse aqui, hein? Eu não fui muito bem nesse aqui, não. Mas ainda estou em primeiro. Bowser está vindo logo atrás. Começa! Lens. Vai começar. Que novo meu alfo. Esses alvos móveis aqui são muito difíceis. Nossa, só pontuação de baixo aqui. Ai, meu deus. Ai, droga. Ai, errei. Ai, que moeda difícil. Nossa, é muito difícil. Será que elas valem pra caramba essas moedas aqui. Nossa, é muito difícil. Que terrível. Nossa, fiquei em quarto, galera. Por pouco. Ai, ai, ai. Nossa, é muito difícil o jogo. É legal, mas é difícil. É legal. Pode desempatar. Precisa treinar muito aqui, galera. Muito mesmo. Muito difícil. E agora, que evento, hein? Que evento que a gente faz pra desempat? 4 por 100. 4 por 100? O que você queria fazer? Beleza. Eu tava pensando em fazer ginástica, mas se você preferir 4 por 100, vamos lá. Sexado. Vamos, bora. Deixa eu pegar meu time aqui. Quem que eu acho que vai ser rápido. Mario. Luigi. Valuigi. E a Peach. Beleza. Ai, eu preciso ganhar, gente. É, se a Lilia ganha, acaba o desafio. Se ela não ganha, tem mais um jogo. É, a primeira raia é o time da SEGA. O segundo é o time do Mario. Vamos ver. Nas marcas. Isso aqui é difícil também. Separar. Ixi, o Marqueimou. Difícil aqui, hein? Corre aí, Mario. Corre aí. Shadow ultrapassa o Luigi. Vai, vai, vai. Ixi. O Marqueimou. Aqui tá se atrapalhando. Nossa, o Luigi. O Luigi tá com cãibra. Vai, Luigi. O Luigi ficou com cãibra na perna. Vai, senhor. Passou, mexeu. Aí. Passou. Rapide foi tão bem, mas não deu. Nossa, é difícil. Mas tem que ter muita coordenação pra passar o bastão. Você vê que tem vários comandos que ele vai te dando. São várias sequências. Você tem que acertar. E tem que acertar rápido. Infelizmente, acabou o desafio. Aê. E o time da SEGA levou a melhor, galera. Aê. Quem é fã da SEGA está feliz. O time da SEGA supera o time da Nintendo. E tá mostrando que ainda tem lenha pra queimar nos videogames. Aê. O Nintendo tá com essa bola toda, não. Tá vendo? Legal. Da hora. E aí, gostaram? Vocês querem ver mais Olimpíadas de Mario & Sonic no canal? Espero que sim. Ah, esse jogo é muito legal. E o legal, apesar dos jogos, às vezes, ter alguns comandos que exigem mais velocidade, os comandos são simples. A maioria dos comandos desses jogos são muito simples. Então, se você treinar bastante, ou nem precisa treinar bastante, mas se você estiver concentrado, você pega o jeito mais fácil. Eu gostei muito dos comandos desse jogo aqui. É muito bom. Ah, muito legal. Se vocês estão gostando, querem ver mais, não esqueçam de deixar aquela curtidinha. Comente. Inscrevam-se no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Compartilhem o vídeo. Tradicionem os favoritos, deixem aquele abração para os starters e até o próximo vídeo da série Mario & Sonic nas Olimpíadas do Rio, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.